Uma multidão gritou, vivam os noivos. Aos 85 anos, a duquesa de Alba Caetana, a nobre com mais títulos do mundo e a mulher mais rica de Espanha, casou em terceiras nupcias. O sortudo, um homem de 60 anos, funcionário público Alfonso Dias, 25 anos mais nova do que ela, levou-a ao altar no Palácio de Doenhas, em Sevilha, depois de muita polémica. Não há idade para casar, mas é um casamento perfeito. Se ela gosta, é isso que interessa, gostaria que mais pessoas o fizessem. Conhecida pelo seu estilo muito pessoal e mesmo conservadora, a duquesa de Alba foi casada duas vezes e viúva duas vezes e sempre se mostrou contrária ao divórcio. A dança é uma das suas muitas paixões. Pressionada pela família, a duquesa teve de dividir em vida parte da sua fortuna pessoal, estimada em cerca de 3,5 mil milhões de euros. Perante os olhos do mundo, a duquesa de Alba mostrou que ainda domina as técnicas da sevilhana. A dança é uma das suas mãos.